Olá, meus amiguinhos do Pré! Hoje vamos fazer uma coisa muito legal, bem diferente. Para isso, você vai precisar pedir para a mamãe um grampo de roupa, desses grampos de roupa normal que ela usa para prender a roupa na varal. Diz para ela que é só um, tá? Bem tranquila, ela vai deixar, e a gente vai precisar de palitos de sorvete. Não tem palito de sorvete, pode ser qualquer madeirinha que você achar no quintal da sua casa, pede uma madeirinha, sempre o pai tem uma madeirinha, uma coisinha assim, tá? Nós vamos fazer um plane, um airplane. O que a gente vai fazer? Se você tiver tinta na sua casa, você vai usar tinta, mas aí não esquece de proteger a roupa, as coisas da mamãe, né? Faz um lugar que possa, né? Fazer certinho e não tenha problema de sujar, tá? Mas, prof, eu não tenho tinta em casa, mas você tem? Canetinhas? Ah! Então, você vai pintar o seu plane, né? O grampo de roupa aqui. Pode pintar colorido, pode fazer desenho, pode deixar, enfeitar ele do jeito que você quiser, tá? Dá uma olhada, o seu plane. Tá? Aqui eu vou fazer corafundinhos, pode fazer o que você quiser pra enfeitar o seu plane. Tá? O importante é ele ficar colorido, bonito, se você gostar dele. Enfim, você vai fazer um monte de coisinhas aqui. Caiu. Só um pouquinho, pera. Caiu a tampinha da canetinha. E você vai enfeitar tanto o plane, tá? Quanto os palitinhos de sorvete. Deixa eu pegar um verde aqui. E aí? E aí? E aí? Pode fazer uma arte moderna, assim. Tá? Vai enfeitar do jeito que você achar mais bonito, certo? Você vai precisar de um pouquinho de cola. A cola da professora, da teacher, é uma cola meio estranha, porque a prof usa muita cola. Então, a prof compra grandona, sim. Mas é a mesma cola branca que tem lá na escola, tá? É a mesma cola que vocês usam. Você vai pegar o plane e vai colocar aqui na frente, ó. Um pinguinho de cola. Vai pegar um palito de sorvete e vai colocar assim. Assim, ó. Cuida pra ele ficar bem na metade, tá? Vai pegar o outro palito de sorvete. Vai colocar a cola no meio. E vai prender embaixo. Assim. Peraí. Assim. Deixa eu pegar melhor aqui pra ficar mais ajeitado. Olha só, já tá com uma cara de plane, não tá? Já dá pra voar esse plane aqui. Beleza? É bom ficar segurando um pouquinho pra colar mesmo. Pra colar bem coladinho, tá? Segura um pouquinho, aperta um pouquinho. Não põe cola demais. Pra ficar bem colado. Depois você vai pedir pro papai e pra mamãe. Cortar um pedacinho do terceiro palito. Deixar ele pequenininho, ó. Beleza? Também vai pintar. Pinta ele inteiro. O professor só tá mostrando pra vocês, tá? Mas vocês tem tempo, podem pintar o palitinho inteiro. Os dois lados. Tá? E vai, na metadinha dele também, passar cola. Ele vai ser o leme aqui do nosso plane. E vai colar aqui atrás. Assim. Ó, já tá dando pra ver o nosso plane. Tá ficando legal. A cola demora um pouquinho pra secar. Por isso que tem que ficar segurando um pouquinho, tá? Beleza? Agora, o último detalhe. Quando o papai cortar aquele palito, pede pra ele tirar uma lasquinha assim, ó. Um pedacinho da parte redonda. Aí você vai colocar bastante cola aqui em cima de onde você colou o outro. Olha só. Pus a cola ali. E agora, a gente põe esse pedacinho em pé. Também vai ter que ficar segurando aqui. Depois que colar, não tem mais problema. Ele não vai mais cair. Mas até colar, precisa segurar. E aqui está o nosso plane. Legal? Você pode brincar de voar. Você pode deixar de enfeite. E você pode usar como um segurador de papel. Porque ele ainda abre e fecha, ó. Aí você pode usar pra segurar papel. Legal? Gostou do seu plane? Legal. Agora é só você fazer. Esperar secar. O meu não está seco ainda. E você tem o airplane aí na sua casa. Legal? Legal, né? Por que a gente fez o airplane? Porque nós estamos estudando os toys. Os nossos brinquedos. E a gente acabou de fazer um reciclalotói. Um brinquedo reciclado. Legal? Gostaram? Então, tá bom. Se cuidem bastante essa semana. Façam as atividades. E semana que vem, a gente se encontra de novo. Kisses. Obrigado.